Mequê, Mequê, família, daqui fala o Predador de Notícias, atenção, eu Predador de Notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia, mano, metralha muito like, ok? Mano, como vocês estão vendo o título, é isso mesmo, Tony Amado, finalmente, o rei do Kuduro, vai coroar noite e dia como rainha do Kuduro, e é isso mesmo que você está ouvindo, o Tony Amado, o rei do Kuduro, vai coroar noite e dia como rainha do Kuduro. Uma entrevista cedida ao programa Zap News, Tony Amado convida noite e dia também para uma colaboração, o Kudurista convidou a sua colega para uma colaboração, que irá supostamente carimbar sua consagração definitiva como a rainha do Kuduro. atenção, não é titica, titica não, é noite e dia, entendam, noite e dia, Tony Amado considerado por muitos como o rei do Kuduro, lançou o desafio no programa Zap News e noite e dia aceitou deixando, claro, eu aceito, mas não para ser rainha, mas para dar continuidade ao trabalho que faço, e aí é mais ou menos isso, então mano, assim, noite e dia querem ser rainha queiro, porque essa disputa dela com a titica, ela está sendo muito quente, né, essa treta que os fãs da noite e dia e da titica criaram, e ela está sendo muito quente, então, o Tony Amado já deixou bem claro que vai coroar, vai coroar noite e dia como rainha do Kuduro, eu vou deixar vocês verem os vídeos, o vídeo, tá, atenção que essas imagens têm direitos autorais da Zap TV, Zap News, né, do programa Zap News, ok, então, sem mais blá blá blá, vamos ver o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia, me entrei muito o like, ok, é tumo, é tumo, é tumo, let's go. Mas nós estamos a falar dos poentes do Kuduro, e tu és um bom exemplo, mas o tempo passa e hoje em dia nós estamos numa fase em que as pessoas querem dar títulos, não é, o rei disto, o rei daquilo, o melhor disto, o melhor de não sei o que, então, tu que foste a pessoa e que és a pessoa, não foste, estás aqui, que iniciou tudo isso, para ti, se tu tivesse que dizer, porque a Ana estava dizendo muito bem, toda a gente está sempre a rainha do Kuduro, a rainha do Kuduro, umas vezes dizem, dizem que é a titica, outras vezes dizem que é a noite e dia, e andamos nisso, já também diziam que era lixa, então, se tu tivesse que coroar alguém ou dizer quem é que para ti, de facto, merece esse título? O Daniel, isso é uma batata quente, mano. É mesmo uma batata quente, mas como nós estávamos tudo fora a ouvir essa discussão, tu és a pessoa que pode, pelo risco, dizer isso. Prontos, isso é uma polêmica que a Jéssica Pitibula tirou para o ar, e já vou dizer, Jéssica, boa tarde, gosto muito de ti, aliás, sempre nos bastidores eu vou te dar muita força, porque a Jéssica é cheia de power, é cheia de vida, eu gosto disso. Mas temos a noite e dia, que aparece com imensos sucessos, a noite e dia, desde o começo não parou, e interruptamente ela continua a marcar pontos. Vou fazer, por exemplo, noite e dia, por exemplo, se fosse futebolista na Europa, quem seria a noite e dia, Messi, Cristiano Ronaldo, sabe-se bem? Então, e quem levava essas bolas de ouro? Você vai ver sempre prêmios, repetidamente todos os anos, esses prêmios, honestamente falando, não, agora ela sabe, seriam para esta senhora que está aqui ao meu lado. A sério? É, é, é. Eu estava com isso. E, 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 mas ainda não vou dar o título de rainha hoje. Ainda não. Vamos gravar uma música, e se ela conseguir, se conseguir me acompanhar, ele é mais velho. Se conseguir o quê? Me acompanhar a dançar. Vamos dançar mesmo muito. Se conseguir me acompanhar, aí sim. Mas não estava a noite e dia, nenhum problema? Até onde eu sei, né? É, Tony, eu, se fosse a ti, saiba duas vezes. Nessa parte da dança. Seria um desafio bom, não é? Não, Daniela, não vi um novo vídeo com a Carliteira. Grandes Toques. O vídeo que eu gravei com a Carliteira, o novo, não viste? Não, não vi. Matou sete velhas no Rangel, eu a dançar. Não, 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 é sério. Noite e dia, seria um desafio bom. É, eu aceito sempre. Tu aceita, não é? Eu vou trabalhar esse, dançar e cantar. E, neste vídeo, talvez, quem sabe, eu vou colocar para o coro. Eu acho... Eu aceito, mas não propriamente para ser rainha, mas para dar continuidade do trabalho. Sim, não, mas, espera só. Eu vi essa junção, não é? Eu estou, eu estou... Por quê? Porque as pessoas vão dizer, mas rainha, por quê? Muita gente, por quê? Então, aí, vai ter uma matéria, vai ter uma substância, não é? Em que, não, ela está acompanhando, não, até ela foi melhor correr nesse ponto, aí, e tal, vamos ver isso. Mas deixa-me saber, noite e dia, tu, que normalmente tu ouves esses títulos, tu nunca, acredito que, não sei se já tem tutelar, se alguma vez eu sou a rainha, não sei, mas daquilo que eu vejo do público, por exemplo, como a Ayola Seme do público chama diva, a Ari também, o público chama diva do povo, o público, muitas vezes, é que coloca, não é? Vai dando estes títulos. Quando te chamam de rainha do Kuduro, é uma coisa que te põe a trabalhar cada vez mais, coloca-te em ti uma determinada responsabilidade, tu sentes esse peso do público chamar-te como rainha do Kuduro? É assim, claro que eu sinto realmente esse peso, fico muito feliz, sinto-me... Pronto, não tenho palavra para descrever isso, mas na verdade eu não me sinto rainha, porque eu ainda acho que para chegar até esse trono, ainda falta muito, trabalhar muito, porque eu digo sempre assim, deve-se respeitar muito o Tony Amado, o Se Bem e a Fofando. Hoje, essas três pessoas fizeram muito para o Kuduro. É a primeira vez que eu ouço que realmente antes da Fofando existiu alguém que fez, que é a Betinha, para ouvir hoje. Eu primeiro testemunho, eu não sabia disso, sabia, é muito importante... O meu livro está a vir aí, vai vir muita coisa... Não, mas é importante! É isso que eu ia te dizer, eu acho que... É muito importante, porque eu sempre... Acredito que muitas pessoas em casa tinham e não sabiam... Porque é um documento que fica para a vida toda. Eu sempre subi, foi o que eu... Eu sempre subi com a primeira cantora e a Fofando. E muitas de nós cantamos Kuduro, graças a Fofando. Muitas não assumem, não sei, porque eu acho que... Eu não vou deixar de ser noite e dia, não vai diminuir nada. Aceitar que a Fofando é a primeira e que é a rainha de Kuduro. Muitas de nós cantamos é graças a ela. Eu admiro muitas cantoras que dizem que se esperaram pela mãe, pela tia, pela avó, pela... Epá, sei lá, não sei. Será que a tia canta Kuduro? Dan! É impossível. É o noite e dia, bebo de tudo um pouco. É necessário ouvir as outras Kuduristas. Até as Kuduristas que ainda não são famosas. Eu vejo, por exemplo, os outros programas de Kuduro. Eu tenho que ver, para saber o que está a acontecer, quem está a tocar, quem está a bater, que noias novas existem. Para mim, tudo isso é importante. É importante ver novos valores. Então, o facto de eu me tornar já famosa, o que significa que tenho que ignorar as outras pessoas. Porque, às vezes, nós nos tornamos... Somos hoje o que nós somos. E graças a essas novas pessoas. Porque essas novas é que nos inspiram. Nós vamos buscar um pouco dessas pessoas. E não custa nada assumir. Não mata. Não mata nada. Não faz mal a ninguém. Não, não faz mal a ninguém. Não, um pouco. Eu considero mesmo...